Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia com café, fé, café, fé e cabelos brancos temos. Pensa numa cabeleira branca, olha isso! Mas vamos lá, gente, vídeo de hoje, vídeo 86 do nosso desafio de 365 vídeos e hoje eu vim aqui um pouquinho falar com você sobre a importância de praticar conexão, né? De ir além da conexão através de conteúdo aqui na rede social, a conexão mesmo do um a um, a conexão você com o outro de forma direta. E aí o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho e é pra você fazer o quê? Uma lição de casa. E você pode fazer isso hoje mesmo. Terminando esse vídeo, você pode fazer isso que eu vou pedir pra você fazer. A não ser que você não possa fazer agora, mas não adie isso. Faça isso quanto antes e faça sempre que você puder. Sempre que você puder praticar essa conexão, faça isso que vai ser muito importante pra você. E é um exercício mesmo e você vai aprender muito com isso, vai entender muito sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua cliente. E o que você vai fazer então? Coisa simples, tá? Você vai pegar as suas últimas vendas, as suas vendas aí dos últimos três meses, ou mais se você quiser, tá? Mas eu acho que três meses seja um período ideal, se é que você nunca fez isso, porque pode ser até que você já faça isso, tá? Se você faz, você está de parabéns. E muitas pessoas não fazem, não é por mal, é porque não pensaram em fazer isso, não tiveram essa percepção do quanto é isso importante, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar esse seu controle aí das suas vendas dos últimos três meses, tá? E vai fazer contato com a sua cliente, seja pelo WhatsApp, seja por Messenger, por Direct, não importa por onde. Você vai mandar uma mensagem pra ela, perguntando se tá tudo bem, oi, tá tudo bem com você? E você vai fazer a seguinte pergunta, do jeitinho que você quiser, tá? Não precisa ficar preocupada com o formato, com a formalidade, é pra ser você mesma, tá? Precisa ser você, precisa ser natural, precisa ser de coração. Tudo bem com você? Olha só, tô passando aqui pra te dar um oi, pra te desejar uma boa semana, tá? Um bom dia, enfim. Você comprou tal coisa comigo e eu tô passando aqui pra saber se tá tudo bem, se tá ok com a peça, se atendeu realmente a sua necessidade, se foi um presente, às vezes a gente sabe a história, né? Geralmente as pessoas contam, ah, vou dar de presente, se a pessoa gostou do presente, enfim, pergunte o que você quiser, você pode padronizar uma mensagem, mas é legal você fazer no um a um mesmo, porque aí você vai ver o que a pessoa comprou e você pode conversar, né, de acordo com a entrega que você fez pra essa pessoa, tá? Então, essa é a sua lição de casa e é importante você se planejar, se projetar pra fazer isso sempre. Ah, cachorrada sempre inventa de latir na hora que eu tô fazendo os vídeos, mas beleza. Se projetar pra fazer isso sempre. Então, você pode, se você achar que não dá pra fazer tudo hoje, você pode fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tá? Até fechar esse ciclo e se projetar pra começar a fazer isso sempre, porque isso vai conectar de fato, tá? Então, a conexão, a proximidade é uma coisa que te gera muito resultado e te torna diferente da maioria. As pessoas criam mais empatia, com certeza você vai ser muito lembrada por ter tido essa atitude de preocupação, tá? E aí, aproveitando o gancho, né, aproveitando o momento, você pode aproveitar, por exemplo, pra ir além disso, tá? Uma coisa que eu fiz no domingo, eu tenho muitas clientes enfermeiras, né, ou seja, pessoas que estão aí na linha de frente desse momento, né, pessoas que estão aí ajudando, lidando com a saúde de outras pessoas. E aí, eu mandei uma simples mensagem com um gesto de carinho, dando meu apoio, minha força, mandando um abraço. E isso, vocês não fazem ideia, assim, da alegria que eu proporcionei pra maioria delas, porque era uma coisa que não, assim, eu não tava esperando uma mensagem dessa, né? E muitas me agradeceram muito e elas estão muito cansadas, muito exaustas, né? Então, se você tem alguma cliente ou, enfim, alguma amiga, alguém que está aí no campo de batalha, que trabalha em mercado, que trabalha em hospital, pessoas que não puderam parar por alguma razão, né, que estão cuidando de outras pessoas, pessoas, faça isso, porque você vai estar ajudando também. Então, é isso, meninas, eu espero que vocês façam isso, você vai ver como o seu dia vai ficar gostoso, tá? E esteja preparada pra receber aí, pode ser que você receba algum feedback de alguma crítica construtiva, tá? E tá tudo bem, não tem problema, a ideia é exatamente essa, é criar conexão, tá? É se preparar, é se desenvolver e buscar uma melhora mesmo, né? Buscar um crescimento pro seu negócio de um modo geral. Essa pesquisa, ela vai proporcionar isso, né? Ela vai fazer com que você consiga melhorar pontos que talvez sejam pontos cegos aí, que você não teve acesso a essa informação e que você precisa perguntar mesmo pras pessoas, porque muitas vezes elas não falam. Eu mesma já comprei muitas vezes coisas, não tive, ou tive algum problema, ou não gostei por alguma coisa e não reclamei, não fui atrás e não é por mal, as pessoas às vezes não têm esse tipo de hábito, tá? Então, essa pesquisa vai te ajudar nisso também, mas o objetivo principal é criar essa conexão e mostrar que você se preocupa com as pessoas que estão ali do outro lado e que já deram uma oportunidade pra você em algum momento, né? Toda pessoa que compra com você, ela está te dando uma oportunidade, né? De você poder levar o seu trabalho pro mundo, levar o seu trabalho pra outras pessoas, né? E quando você tem esse tipo de atitude, as pessoas ficam mais convencidas de que você é a pessoa ideal pra ela comprar sempre de você, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E as inscrições pro programa Venda Mais Seu Artesanato continuam abertas. Você tem só até amanhã pra entrar pra essa turma do programa Venda Mais Seu Artesanato, tá? Link na bio, se você tem alguma dúvida, pode chamar no direct, se você está no Instagram. Se você está no YouTube, aqui embaixo, você encontra o link também pra você conhecer o programa por dentro. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, você pode chamar o meu suporte. Tem contato do WhatsApp, estamos aí de prontidão pra atender você. Então, é isso. Espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo, tchau, tchau.